Oi galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar ensinando para vocês de como você colocar restrição de idade na sua fanpage do Facebook. Então gente, eu tô aqui na fanpage e eu vou estar mostrando para vocês como colocar a restrição de idade. Você vem aqui ó, na configuração, tá? Dá um clique. Depois disso, você desce mais um pouco, aqui ó, restrições de idade. A página que eu criei, eu coloquei ela, a página mostrada para todos, mas agora eu vou estar mostrando para vocês como colocar a restrição de idade. Então vamos lá, editar, deu um clique, editar e depois de ter clicado aqui, você vê qualquer pessoa acima de 13 anos. Você pode escolher 17 anos ou mais 18 anos ou mais 19 anos ou mais 20 anos ou mais. Eu vou colocar 18 anos porque é 18 anos. Ok. Lembre-se de que pessoas com restrição de idade não poderão ver sua página e deixarão de curti-la automaticamente. Salvar alterações. Salvar alterações. Mas caso você queira colocar menos idade, 17 anos ou mais, 13 anos ou mais, vou colocar 13. É melhor. Aí você dá um clique. Colocou. Opa, não vai. Colocar 17. E aí depois de ter clicado aqui, ó, 17 anos ou mais, salvar alterações. E pronto. A sua página é exibida somente para pessoas maiores de 17 anos. Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Esse foi o tutorial de hoje. Fui, galera!